E aí pessoal, beleza? Aqui é o Solo e vamos finalmente completar aqui a última parte da luta final contra o Miraki na DLC chamada Dragonborn. Aqui na frente está Sarrotar, o nosso dragãozinho de estimação, que vai nos levar até lá onde eu estou apontando para lutar com o famoso Miraki, vamos ver se ele é tão bom quanto fala. Então vamos lá, uma das cenas mais esperadas do Dragonborn, que é montar nos dragões. Não sei se está bem feito esse barulho aqui, mas pelo jeito está bem maneiro, não posso negar. Quando você monta um dragão, você pode travar o alvo próximo e atacá-lo com magia, blá blá blá. Posso comandar o dragão para atacar também? Beleza. É, eu sei que ela é forte, mas vamos ver se ela é tão forte quanto vocês pensam, né? Um e dois vão mudar de alvo contra o Batacá. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Ah, legalzinho. Tive que dar uma pequena pausa aqui, pessoal, um pequeno imprevisto, mas já vamos continuar. Ataca! Porra. Esse dragão não vai ser forte, é o tanto que comeu da vida do cara. Achei aquele Serpentine Dragon lá. Isso, entra na água que nem eu posso entrar. Tá, já vi como é que é o sistema, como é que eu faço para ele lutar com o Mirac agora? Tem que matar vocês? Acho que não, né? Vamos ver. Apertei E para ele aterrissar, só que ele está voando mais alto. Onde é que você está indo, cara? A não ser que ele esteja indo lá no Mirac. Está indo mesmo. É agora. Está na hora do pau. Cala a boca, Minaki. Não, não ainda. Nós devemos cumprir o nosso guest primeiro. E assim, o primeiro dragão que vem... Eu já vou me preparar, porque eu sei que o bicho vai querer lutar comigo. Vamos usar isso aqui. Beleza, aspecto do dragão. Depois eu vou usar o de Drenar Vitalidade. Beleza. Espera aí. Já vou conjurar um bichinho aqui para ajudar. Pico, Master. Mas agora eu vou estar livre dele. Então vem, vamos para o pau. Vamos, seu Mardinha. Aqui, ó. Cadê? Cadê? Sumiu? Aqui. Ah, isso. Usa gelo no vampiro, cara. Como você é esperto, Mirac. Adoro que você use gelo em mim. É isso aí, eu não gosto, não. Isso aí também não. Fogo, não. Caraca. Caraca. Vai dizer que acabou a minha magia. Isso. Isso. Agora ele vai fugir. E o que eu vou fazer é usar isso aqui para ir recarregando minha magia. Já que recarrega 125% mais rápido com essa armadura. Eita porra. Eita porra. Olha lá. O viadinho vai absorver uma alma. Está matando os próprios amigos só para absorver uma alma. Que belo exemplo, cara. Vou dar um quick save aqui porque vai que eu morro, vai que ele fica mais forte, né? Maldito. Eita. Eita. É gelo, cara. O que você acha que gelo eu ia fazer em mim? Absolutamente nada. Caraca. Vamos usar uma poçãozinha de... De... Aqui. Resistência a gelo, fogo, bababá. Esse daqui que eu vou usar na minha arminha. Ele vai ficar 70% mais fraco quando eu usar fogo nele. Então com isso eu já vou usar uma poçãozinha de magia para recuperar. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Isso. Já está envenenado. Agora vem cá. Ah, é fogo que eu tenho que usar. Olha lá, comi a vida dele. Nossa senhora. Caraca, Mirac, está me decepcionando. Apelãozinho. Só assim, né? Ele ainda está com efeito. Olha o tanto de vida que eu estou tirando dele. Isso, usa a barreira mágica, né? Só assim. Eita, porra. Vamos usar um shout nele. Não afetou em muita coisa. Quase morrendo. Ah, maldito. Vamos usar mais uma vez a roupinha aqui para recarregando magia. Eita porra. É o meu amiguinho? Ah, seu filho da puta. Matou meu amiguinho. Não, agora isso aqui virou pessoal, cara. Virou pessoal o bagulho. Vamos voltar isso aqui. Vem então. Vem para a arma, seu cocô. Vem cá. Vem. 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 Vamos. O que deu? Vai ergar já? Cusão. Onde é que você foi? Só com essa barreirinha mágica, né? Seu merda. Vem cá. Vem. Luta. Que nem homem. Ah, não. Está pedindo, né? Isso, usa gelo. Usa mais gelo que eu agradeço, cara. Caraca, maldito. Não quer soltar essa porcaria de... Cadê? Pega aí, meu poderzinho. Caraca, comeu minha vida. Morreu? Irmãos Moura? O que você está fazendo aqui? Dê-lhe a fé que me escapou, Miralax. Você pode escutar nada de mim aqui. No matter. I have found a new dragonborn to serve me. May he be rewarded for his service, as I am. Miralax. Miralax. Arbor. Fantasias. Of... Rebellion against me. You have found each example. Serve me faithfully. And you will continue to be richly rewarded. Erma e Osmoura? Roubou meu kill? Porra, cara. Era eu que tinha que matar o Mirac. Voltas de Mirac. Blá, blá, blá. Esse aqui aí parece ser legal. A espada do Mirac também tem um dano base muito alto, que eu estou ligado. Dependendo do level que você pegar ela, ela pode ficar mais forte que a espada édrica. As luvas... Eu vou pegar tudo, só pra... É... Ter de recordação, né? Agora tá muito pesado, que maneiro. O dragão deve ter deixado porra nenhuma, né? Não, realmente não. Então, o que temos aqui? Ah, tá, tá, tá. Já tô ligado. Só que, pra quem não sabe, agora, quando você matar o Mirac e chegar nessa parte aqui desse Black Book, você vai poder ir em cada habilidade que você usou Perks, por exemplo, se eu tivesse um monte de coisa em One Handed, e quisesse mudar o personagem pra Two Handed. Então, eu vou ali no negócio de One Handed. Cadê? Ali? Esse ali é o de One Handed. Daí eu pego, vou nele, é... Quando eu apertar o E nele, ele, ó... Gastar uma alma de dragão pra remover seus pontos de uma mão e recuperar não sei quantos pontos de habilidade. Daí eu posso escolher sim ou não. Daí eu vou... Vai ser utilizado uma alma de dragão nisso. Eu vou recuperar todos os perks que tiver gasto e eu posso investir em outro lugar. Bom pra quem quer mudar de uma mão pras duas mãos ou duas mãos pra uma mão. Enfim, redistribuir o personagem, né? Maneiro... No geral, pra fazer isso aí com cheats no jogo. Só que era muito mais difícil. Mas é uma boa edição aí dentro do Argonborn. Então, vamos voltar a Solsheim. Bom, pelo jeito estamos de volta. Freya está vindo ao nosso encontro. I can feel it. The tree stone is free again. The oneness... Does that mean? Is it over? Is Mirak defeated? Thank you. Whatever your other reasons for acting, you have done the scar... One more thing, scar, friend. If you will. I know it is not my place, but... May I offer a word... As shaman of the skull. While you are not of the skull. You are skull, friend. Herma Mora forced to serve him in order to defeat Mirak. Do not let him lure you. The Allmaker made you Dragonborn for a higher purpose. Walk with the Allmaker, skull, friend. Ok, então... Finalmente terminamos a DLC Dragonborn. Não por completo, só a quest municipal, né? Mas... Gostei, curti a história. Curta, como sempre, como todas as DLCs. Mas as DLCs de Skyrim são muito maiores que a maioria dos outros jogos. E realmente está maneiro. Achei melhor que a Downward, sinceramente. E valeu a pena comprar, com toda certeza. Já vou avisando pra vocês que tem promoção de férias na Steam. Quem joga no PC aí pode comprar o Skyrim Legendary Edition, né? Que seria a versão, um jogo do ano lá. Com todas as DLCs. Inclusive a Heartfire por apenas R$89,00. Bom, como eu estava falando, até hoje meu jogo fechado nada. Está em promoção a versão do Skyrim, com todas as DLCs R$89,99. Baratinho. Far Cry 3, pra quem curte, eu garanto pra vocês que é um jogo que vale muito. Mas muito a pena baixar. Está apenas R$47,00. R$48,00 praticamente. E o The Walking Dead, jogo do ano aí. Do último ano que se passou. Está apenas R$11,24. Então, vai lá no Steam, se você quiser, é claro. Tem muitos bons jogos em promoção agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Provavelmente o próximo vídeo vai ser já sobre o detonado. Kajit está ganhando por enquanto. Então, valeu, falou e até o próximo vídeo.